Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje trago pra vocês um novo modzinho de Granny Dessa vez um modzinho dentro de um outro mod, tá? Um mod dentro do mod de Granny Butters Mod Pack E esse mod na qual estou trazendo pra vocês hoje nos leva para a casa do terceiro jogo E melhor do que nos levar para a casa do terceiro jogo, também é ter o Grumpa na casa, né meus amigos? E melhor do que ter o Grumpa na casa, também é ter um novo item bem útil dentro do jogo, né meus amigos? Então bora, tá? Lembrando o link de download vai estar aí na descrição se você quiser abaixar, tá? E, mano, só bora, né mano? Só bora! Se inscreve se você ainda não for inscrito também, tá? Deixa o like aí se você ainda não deixou e agora bora, né? Ok, eu achei que tinha bugado Eu... Ah, beleza, eu achei que tinha bugado mesmo Tá, mas por que não tá aparecendo aqui? O dia Ok Uhuhuhu! Eu não ia falar, mas vocês já viram, né? E por que que tá aqui? Eu pensei que o item, que é a Shotgun, espanava pelo mapa Vou adicionar até o Ezinho, cara! Sim, meus amigos, temos a Shotgun! Ai! E a Gwen? Nossa, que susto! Caraca, eu já acordei levando um susto! Eu achei que a Shotgun espanava pelo mapa, velho! Que susto, mano! Cara, eu gosto muito de Gwen 3, tá? Vocês não tem noção o tanto que eu gosto de Gwen 3 Além de ser um jogo um pouquinho difícil de jogar, né? Eu gosto muito, cara! Eu gosto muito mesmo, tá? A Gwen vai nascer ali e o Run pra lá em cima, né? Então, bora pegar! Balas, né, mano? Ué, aqui não tinha bala, mano? Aqui não tinha bala, cara? Aonde tem bala dentro da casa? Cara, aqui tinha bala, não tinha, mano? Cara, eu jurava que naquele quarto ali tinha bala, mano Eu até esse tempo pra trás fiz uma enquete aí no canal, né? Pra saber qual Gwen vocês mais gostavam, né? Gwen 2 ou Gwen 3? E, aparentemente, vocês gostam mais de Gwen 2 Eu não curto muito Gwen 2, não, cara! Eu não sei! Até a musiquinha é meia bizarra em Gwen 2, né? Eu curto mais Gwen 3 mesmo Gwen 3 e Gwen 1, né, mano? Essa versão de Gwen 1.8 é bem legal, mano Tá, eu gostei que nesse modzinho aqui já colocaram até o Ezinho, né? E tem esse bagulho branco aqui, ó Que é a nossa mão, né? E eu não sei porque colocou isso aqui, cara E uma coisa que eu acho que é um pouquinho sacanagem com a gente Caramba, eu pensei que era as pernas do Grumpo aquilo ali, mano Que é um pouquinho sacanagem com a gente mobile, né? Que é não ter... Uh, ali tem bala Não ter, é... Bastantes mods A esse estilo aqui Pra mobile, cara Porque, cara Só tem mods Zicas Pra PC, cara Eu não sei qual que é a dificuldade Tá? De fazer um mod Pra mobile Mas, cara Se os caras conseguem fazer pra PC Também consegue programar pra mobile, né? Vamos ser bem sinceros O Butterist fez isso Cara Tem um mod Que Adiciona o pulo Em Gwen O pulo, mano Uma coisa que só tem em ter twins, cara E Só tem pra PC Esse mod Só tem pra PC, cara Eu não sei qual que é a dificuldade De fazer esse mod Pra mobile Tá? Mas só tem pra PC, cara Ok Ok Ok, né? Beleza Eu aqui falando mal do jogo E beleza Beleza Eu aqui falando mal aqui Beleza, pô Beleza Ó Tranquilo Será que o Grompah Ele pega essa shotgun? Cara Será que o Grompah Ele pega essa shotgun, mano? A gente deu a sorte De cair no colo do Grompah, né, velho? Mano Será que o Grompah Pega a shotgun? Se o Grompah Pegar essa shotgun Maluco Maluco O jogo vai pra outro nível, mano Ok Né? Cara Eu não sei se é o emulador Que tá bugando o jogo Ou se o jogo Tá bugado Porque, cara Eles Além Ah, mano Mas eu não vou precisar disso aqui, né? Eu tô com a shotgun Ultra Mega Super Super Boa Que eu nem dei um tiro nela ainda, né, cara? Nem estreia a shotgun Ainda já morri duas vezes Ok, mas Acontece, né, meus amigos? Acontece A gente deu o azar de cair no colo do Grompah, né? A gente vai dar mais azar ainda, seu Puta, nada Se eu conseguir Nossa, vem, Gwen Cadê a Gwen? Nossa, vem, Gwen Cadê a Gwen, mano? Pocinha de sangue aqui, cara Caraca Cadê a Gwen, mano? Ai, meu Deus Cadê a Gwen? Temos que tomar cuidado em tudo aqui, mano O ruim De Granny Butter e Small de Peck É o Grompah, cara Mano Imagina que louco Seria Em Granny Butter e Small de Peck Teria O O Bob E o Caraca Caraca, mano Caraca, mano Eu fiz a Gwen de que, cara? Uh 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 Mano Mano Caraca Poxa Vida, meu Poxa Vida, mano Caramba, velho Eu mandei os veipanar, né, velho Sonhe com Deus Né? Como eu estava dizendo Imagina que louco Seria, cara Se Em Granny Butter e Small de Peck Teria a opção De você adicionar O Bob E o Buck Na casa Seria muito louco Não seria, cara? Eu torço pra que Se sair Saia primeiro Pra mobile, cara Saia primeiro Pra mobile Tá Eu não sei se vai ter lá Eu nem sei que fuga Que eu vou fazer Não sei o que vai ter ali dentro Cara Aonde que tinha Aonde que tinha A bala, cara Agora eu me ferrei Porque eu não sei Agora eu me ferrei Gostoso, cara Porque eu realmente Não sei onde que tem Bala, cara Ai, eu já pensei Que isso aqui era A bala Cara Tá Pera Aonde que tem Bala, mano? Gente Eu tô ferrado Eu não sei onde que tem Bala Será que o Zé já nasceu? Eu não sei Vamos descobrir agora Aparentemente não Cara Eu não sei se o Grumpa Pega essa shotgun Eu vou bem tentar E recarregar ela E deixar ela no chão Em um lugar Que eu sei que ele vai passar, né? Porque em Goiânia 3 Ele pega a shotgun Tá Ele não nasceu Ele não nasceu ainda Ok Eu estou Perdendo tempo Que é bem precioso Ai meu Deus 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 Poxa Sacanagem isso, né cara É eu resolver E é eu morrer, cara Sacanagem Poxa, mano Olha quantas vezes eu já morri Cara Poxa, sacanagem mesmo Quantas vezes eu já morri, cara Beleza, mano Quando não é o jogo Me trollando É o emulador, cara Oh my God Vou ver, cara Vou ver, cara Tem nada Fui trollado Pela Minha Pró Própria burrice Nossa, cara Se o Grampat Tiver aqui agora A gente ferra Torçam pra que o velho Mocorengo não esteja aqui Esse Não, não Morri Nossa, mano O ruim é o emulador lagando Velho Cara O velho tá vindo pra cá Nossa, mano Sacanagem que o velho tá vindo pra cá Caramba, velho Nossa, tem uma bala aqui, cara Eu esqueci que eu tinha recarregado Só duas vezes, né, mano O bom dessa shot É que dá pra recarregar duas vezes E eu nem sei onde que tá Oh my God Oh my God Caramba, senhor Será que Será que ele pega essa shotgun, cara Eu Eu quero saber se ele pega essa shotgun Não é possível Você sabe que eu tô aqui, né, senhor Olha os pezinhos dele, mano Olha os peixes de ruga dele, mano Nem dedo esse senhor tem, mano Sapatão, né, cara Sapatão, né O cara foi Dançando, né O cara foi como O que você vai me ver aqui, né, senhor Ah, muito obrigado Very thanks Ele foi Ele foi, né, mano Ô, Grampato Cara, sério Tem que sair Granny Butters Modpack Pra Versão 1.8, né, mano Tem que sair, cara Vou fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vou tentar chamar os véi pra cá Tem que ser os dois Tem que ser os dois, mano Era Chamar os véi pra cá Cara Eu vou bem montar outra shotgun, hein É bom que a gente já fica com duas shotguns aqui Deixa eu deixar isso aqui É possível É possível que isso aqui faz barulho aqui, cara Não, não é possível Não é possível Você tá de sacanagem com a minha cara, né, cara Caraca, mano Não, não é sacanagem, né, velho Onde foi Ah, tá aqui em cima Beleza O Grampato tá chamando a Granny Caramba, a Granny tá pra cá Será, cara Sei Sai Nossa Se tivesse ali A gente já ia de Americanas E eu não vi que tem nessas gavetolas aqui, né, mano E não tem bosta nenhuma Ai, mano Eu não sei nem que fuga que eu vou fazer, cara Sou péssimo em Granny Fala aí, gente Eu sou péssimo em Granny Tira, cara Uhuhu Mano Aqui é tudo sob controle, cara Aqui é tudo Sob controle Ai, meu Deus Parabéns Parabéns, Ryze Vou matar a Granny E dar a olhada no Grampo Ai, meu Deus Vem, Granny Vem, vem, vem Nossa, toma Feitiola Ai, meu Deus Esperar o Grampo vim aqui agora, né Ah, mas essa Granny vai me atrapalhar Ai, meu Deus Sai Oi Ai Oh, my God Oh, my God Uh, uh, uh Nossa Nossa Ok Oh, my God Oh, my God Ah Beleza, pô Oh, my God Caramba, será que a mãe da Slandrina sai, cara? Acredito muito que não, né? Ok O que é esse bagulho aqui? Ah, é a comida pro Nossa, mano Tá de sacanagem com a minha cara Ah Nossa 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 Oh, my God Caraca, meu Grampo 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 Se me conheceu, eu sou cego, né, mano? Aqui, mas tá tudo sob controle. Eu não fiz nem nada, né? Nem nada, não sei nem se nem nada existe, mas eu não fiz nada ainda. Por quê? Porque eu tô tão alegre com essa shotgun que eu não preparei fuga. Nem fuga eu sei o que eu vou fazer, né? Já vi coisa do carro. Mas eu não sei que fuga. Eu não faço ideia. Tá, eu matei o Grumpa, então aparentemente a Granny vai vir mais rápido do que o Grumpa, né, cara? Ok, a gente vai esperar, cara. Vou localtear os dois e vou fazer as coisas na casa, cara, porque... Eu nem sei onde é que eu tô, porque não aparece ali. Aparentemente está bugado, quanto diz eu estou. Ok. Cara, poderia lançar também aqui, nesse modzinho aqui, as granadas, né? Vai ficar bem mais emertivo aqui, né? Ó, tem alguém pra cá. Imagina, mano. A granada aqui, Bob e Buck também. Não, mano. Cara, se eles lançar Bob e Buck em Granny Buttery's Modpack, desisto. Eu desisto. Porque vai ser uma coisa impossível de se jogar. Ainda mais no extremo, nessas coisas aí de speedruns. Você não vai ver. Você não vai ver. Mas o Buttery, cara, se você for pra analisar, assim, a Buttery, na real, né? Porque vocês falaram que é mulher, né? A Buttery, cara, é... Foi a primeira a fazer um mod desse estilo, né? Eu nunca tinha visto... Uh, veio os dois, mano. Um, dois... Nossa, veio os dois, mano. Que delícia matar os dois junto. Caraca, mano. E que delícia que o Grompa tá me segurando, né, cara? Cara, eu nunca tinha visto um mod a esse nível. Sério, eu nunca tinha visto um mod a esse nível, mano. E quando o Buttery lançou esse mod, cara, foi um tiro na cara de qualquer um, né? Porque, além de ter sido surpresa pra comunidade, ainda foi uma coisa nova e... Uma coisa que inspirou outras coisas também, né, cara? E ok. Às vezes eu falo as coisas, cara. Eu até esqueço que eu tô falando com vocês. É real isso aqui, mano. Às vezes eu falo as coisas que eu mesmo esqueço que eu tô falando. Uh, rapaz. Eu não vou fazer fuga de carro. Cara, a fuga que eu mais faço nesse canal é a fuga de carro. É a fuguinha de carro, cara. A fuga que eu mais faço no canal é a fuga de carro. E a fuga de esgoto também, né? Mas como aqui não tem fuga de esgoto, vamos fazer a fuga pela porta, né, cara? É uma fuga que é bem carente aqui no canal. Porque eu nunca faço. Quase nunca, né? Qual vai ser a chance de eu tá rodando esse bagulheta aqui e um dos dois abrir aquela porta ali? Qual vai ser a chance? Ok, eu não sei se... Já nasceram? Espero que não. Oh my God. Nasceram. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ó, foram lá. Que? Já se foram. Oh my God. Tá, pera. Cara, eu não quero ficar morrendo muito à toa. Apesar de que eu já morri, né? Ai, sabe. Vamos ver se um dos dois tá aqui. Tem gente aqui fora. Ai meu Deus. Tem gente aqui fora. Sacanagem, cara. Ok. Oh my God. Cara, eu nem sei onde que eu deixei a... Ai meu Deus. Eu nem sei onde que eu deixei a shotgun. Nossa, eu pensei que era a mãozinha do grandpa aqui, cara. Pra que pra cima vai ter bala, mano? Ai! Oh my God. Ai! Oh my God. Mano! Qual que é a chance da gente dar de cara com o velho? Oh. Eu ia falar que é o caninho do bastão da Gwen ali, mano. Ele tá com fome, cara. Você não vai plantar armadilha aí, né, senhor? Você não caga armadilha. Se você plantar armadilha aí... Ah! O cara parece que tem radar em mim, mano. Uh! Só tô vendo os dentão da armadilha da Gwen aqui. Nossa, Gwen! Pra que isso? A Gwen mentiu, mano. Caraca, o grandpa tá aqui. Caralho, Gwen! Tu tá aí e o grandpa tá aqui. Ai meu Deus. Caralho, mano. A Gwen ativou uma turbina agora, né? Cê é louco, meu? Ó. O emulador trolando. Caralho, ela não para, mano! Caraca, a Gwen ativou uma turbina. Mano! 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 Não sei o que eu falo. Cara, a Gwen tá cagando armadilha sem parar. Ok, Gwen. Vamos parar com essa gracinha aí, senhora. Ah! Ué, não é possível que ela tá andando cagando armadilha. Parou. Cansou. Agora ela pôs um basta na vida. Gwen! Gwen é... Tá surda? Gwen. O Grumpal, cê quer surmar o C? Caralho, senhora! Seguinte. Meus dois pra cá. Não vou ficar madinha em eco os dois, não. Caramba, mano! Cara, aonde que eu deixei a shotgun? Aonde que eu deixei a shotgun, cara? Gente! Eu juro que eu não sei aonde que eu deixei a shotgun. Aqui. Achei. Oh my God! Nossa, eu não sei se tem duas balas. Cara, eu não sei se tem duas balas, mano. O ruim é que se eu dar um tiro na véia... É, eu vou ter que dar. Vou dar um tiro na véia. Que seja... Tá vendo aqui? Ó. Ó. Uhul! Tem dois tiros. Nossa senhora, mano. Que delícia, meu. Vem, Grumpal. Cê vai ser meu próximo alvo. Vem, Grumpal. Grumpal. Toma, senhor. Gwen, olha o cacete. A Gwen tava dormindo faz tempo. Cê que veio atrasadão aqui. Mano, pra cá fala pra mim que tem bala. Uhul, tem três. O meu mato-corvo. Oh my God. Um eu mato o corvo. E a outra eu abro ali. Já era, mano. Morreu. Nossa, cara. Já era. Já era. Nossa, que delícia. Gostei da iluminação, hein, cara. Ó, meu. Aí você tá de sacanagem com a minha cara. Aí você tá de sacanagem com a minha cara. Oxa, hein. Não é possível que já estão acordados já, né? Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Não vai pegar isso, né? Ó. Ó, beleza. Ó, meu Deus. Cê tá de sacanagem, cara. Ah, cê tá de sacanagem. É um tipo de... Beleza. Deixa aqui. Não vou mais mexer. Ah. Parece que o Buttery... Buttery não, né? O... O Grisali. Dificultou um pouquinho mais colocar a armadilha ali. Vou lá pegar a chave do cofre. Lá, cara. Morreu alguém. Foi Gwen. Então, o... O véote... Vai pra lá. Né? O véote vai pra lá. Cara. Peraí que eu tô vendo um negócio ali. Não é possível que eu tô vendo isso. Não. Peraí, não é possível que eu tô vendo isso. Ah, mano. Cê tá de sacanagem com a minha cara. Ok. Ok. Oxi. Oxi. Beleza, pô. Mas eu não tinha usado. Mas eu não tinha usado. As duas balas, cara. Cara. Eu não tinha usado. As duas balas. Ok. Eu não entendi, então. Porque eu tinha usado as três balas, na real. Então, aparentemente. Ah, mano. Eu não vou precisar disso aqui. Então, aparentemente. As balas reaparecem. Ah, é verdade, cara. Ah, eu gostei. Ai, meu Deus. Tá, onde que eu deixei? O martelo. Essa área é do martelo pra abrir aquilo ali, né? Pra saber o que tem lá. Tá. Pera. Onde que eu deixei a shot? A shot aqui, beleza. Cara. Aparentemente, então. A gente tá no céu. Munição infinita. É, né, meus amigos? Estamos como a gente queria estar. Cara, mas eu não sei onde que tá. Ó, isso aqui é macumba. Isso aqui, ó. É macumba. Cara, eu não sei onde tá o martelo. Cara. Ô, meu Deus. Oi. Quem me viu? Ô, my God. Quem me viu, cara? Ai, eu não entendi. Foi nada. Gente, eu não entendi. Foi nada. Quem me viu, cara? Tá os dois na casa. Um morre pela armadilha e o outro morre por mim. Quem passar da armadilha morre por mim. Morreu? A vovozinha já era. Agora tem que vir o vovozinho. Ai, vovó. Sai daí. Sai daí. Você tá congelado igual um picolé aí. Sai daí. Sai daí que o vovô não vai vir. O vovô tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê, senhor? Vem cá. Você não tá vendo a tua velha congelada aqui, não? Nossa senhora. Mano, essa shotgun aqui é linda, cara. Manda os dois pra nárnia rápido, assim, ó. Sem pensar em nada. Só manda, mano. Era. Deixa eu já deixar a shotgun aqui. Porque eu vou fazer o seguinte. Se não bugar, né? Obrigado. Vou fazer o seguinte. Deixa eu deixar aqui já. Porque eu vou lá na cozinha. Pegar a chavezinha do... Inglesa. Eu ia falar chave de ignição, mas não é chave de ignição, não. Chave inglesa. Ah, pera. Depois a gente resolve isso aqui. Depois nós resolvemos isso. Vou pegar aqui, ó. Essa chavezinha aqui, ó. É, mano. Aparentemente as... Balas voltam, né? Menos mal, né, cara? Menos mal. Deixa isso aqui aqui. Menos mal. Não gostei. Asmei. Não gostei, cara. Eu asmei. Parece que o bagulho vem pra cima da gente. Ok. Não gostei. Não gostei. Parar de... Brincar. Quase que eu morri. Por pouco que eu não morri. Por pouco. Por pouco que eu não morri. Oh, my God. Oh, my God. O pernil. O pernil sumiu daqui. Oh, my God. O vei tá aqui. Oh, my God. Vem, Bueni. Rampa. Nossa, mano. Caralho, o cara virou miranha agora. Gente do céu. Gente, sorte que tem bala aqui. Porque se não tivesse, eu já tava morto, cara. E eu não sei nem aonde que eu deixei o martelo, mano. Eu não faço ideia. E essa arma aqui não é uma choca. É uma sniper. Porque olha bem a distância que essa jossa pega. Mano, é muito longe. Muito longe mesmo. E digo mais. Eu nem vou. Ok. Beleza. Fechou. Beleza, pô. Cadê o martelo? Ok, fechou. O meu emulador. Vocês vão ver agora. Eu jogando. Ah, mano. Eu vou ter que jogar com o mouse. Vai ficar mó ruim, velho. Vai ficar mó ruim pra me atirar, mano. Cara. Oh, meu Deus. Pera. Eu vou ter que colocar outro botão aqui pra atirar, mano. Ah, mas na realidade não tem outro botão pra atirar, né? Facilitou muito a minha vida agora, cara. Facilitou muito a minha vida, mano. Oh, meu Deus. Pelo menos os botões estão aqui, né? É uma piada, né? Gente, eu não vi nem o que tem lá. Eu nem vi. Por desespero. Oh, meu Deus. O que que tem aqui? O Apple K, mano. Pra que que eu vou pegar o Apple K, velho? Esse nível que eu tô, o Apple K vai resolver o quê? Resolve bosta nenhuma, né? Eu já tenho tudo que eu quero. Pra que que eu vou pegar o Apple K? Tem pra que eu pegar o Apple K, né, cara? Cadê os idosos? Cadê os idosos? Já era pra estar aqui, né? Aqui na casa. Ok. Deixa eu ir lá fora. Pra ver o que tem lá. Uh. Mandei longe. Isso não era a minha intenção. Ok. Os velhos não vai vir. Cara, a Gwynny, ela é surda ou ela se faz de surda? Se faz, né? Porque não é surda. E a gente sabe bem disso. Quando ela quer escutar a gente, ela escuta, mano. A gente faz um mini barulhinho. De um papel caindo, ela escuta. Você tá de sacanagem. Caraca, Gwynny. Pelo amor de Deus, Gwynny. Oh my God. Ferrou. Ah, tá aqui, ó. Caraca, mano. É sério isso? Ah, beleza, pô. Morreu. E o véi? Cadê o véi, mano? Cadê o véi, véi? Ah, ok. Não gostei. Asmei. Sai, 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 sai. Sai daqui, sai. Sai, Gwyn. Sai, Gwynny. Sai, Gwynny. Olha aqui. Olha aqui. Olha a cara do perigo, mano. Nossa, Gwynny. Você acaba com a minha vida, mano. O senhor acaba com a minha vida, mano. Real, querendo ou não querendo, você acaba com a minha vida. Ah, pera. Vamos pegar isso aqui primeiro. Tem aqui. Tem nada. Deve ter alguma coisa. Tem nem o código, né, véi? Nem pra... Pra isso serve essa bosta aqui. Não gostei. Não gostei. Não, não gostei. Asmei. Espera. Espera. Fazer aqui uma simplicidade aqui, cara. Tá, pera. O que que tinha aqui? O martelo. Não sei onde que o martelo tá. Pera aí. Não sei que é aqui. Ok. Cara, é bem esquisito eu jogar a cassetinha do teclado e mouse aqui, cara. Bem esquisito mesmo. Cara, não sei onde que tá a outra parte, hein, mano. O que será que vai tá? Tá, tá cheio já. Mas é o quê? Já nasceram? Sei. Ok. Cara, 35 minutos. Eu só tirei uma coisa da porta. 35 minutos. Isso aqui vai dar mais de uma hora. Não gostei. Asmei. Vocês devem tá desse jeito. Ah, só não posso esquecer disso aqui, ó. Oh my God. Oh my God. Caralho, mano. A Gwen dançou a macarena aqui agora, mano. O grandpa tá vendo Yuya. Nossa senhora. Mano. E eu ia recarregar e eu tenho que lembrar... Que... Eu não tô mais com o controle do mouse, né. Eu tenho que controlar aqui com a setinha, né, mano. Cara, vamos lá em cima. Vamos lá em cima ver o que tem lá. Porque aqui na cozinha não tem absolutamente bosta nenhuma. É. Aparentemente ele trocou também os lugares dos itens. É o spawn dos itens. Cara, aonde que eu deixei o martelo? Não faço a ideia. Deixei o martelo pra cá. Gente. Aonde que eu deixei o martelo? Rapaz. O real não faço ideia. Mano, pra que que eu tô levando tudo isso aqui lá pra cima? Eu também não sei. Mas... Poxa, aonde que eu deixei o martelo, mano? Vou esperar a Gwen vir aqui. Porque é o seguinte. Nem o alicate eu sei onde que tá. Cara. Oh, meu Deus. Não estão vivos. Aparentemente os dois estão a mimir. Tá. Ui. Nossa. Pera. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Caramba, mano. Esse aqui tá mais difícil do que se eu quisesse mesmo. Nossa. Eu pensei que eu ia morrer. Eu tava tranquilaço aqui, mano. Quem fica tranquilo quase morrendo, né, velho? Ok, mano. Ok, mano. Pera. Cara. Tem algum lugar que eu não vi ainda? Eu vi tudo aqui, né? O martelo. Eu não sei onde que eu deixei o martelo. Por quê? Porque eu sou um jegue. Aonde que eu joguei o martelo, cara? Mano. É real isso, cara? Comenta aí onde que eu vi o martelo pela última vez. Foi aqui. Foi aqui. Você comentou que tava aqui, né? Cara, eu sabia que tava aqui, cara. Era meu plano desde o início. Fazer vocês comentarem que o martelo tava ali, cara. Por quê? Porque... Você gera entretenimento. Você sabia disso? Não. Sai bazar agora. Mas é o quê? Agora. Agora eu venho aqui. Eu não posso morrer. É só não morrer. Deixa eu venho aqui. Pera. Agora. Agora. Eu só preciso saber aonde que eu deixei a shotgun. Achei. Beleza. Porque é o seguinte. Agora que eu já sei onde que tá a shotgun. E o martelo. Eu subo. Ok. Ó. Ok. Já foi um. Como o Grompa foi em seguida da Gwen. Então ele já deve tá acordado também. Não é isso? É uma... Puta de uma sacanagem. Com a minha cara. Fazer isso. Mano. Tá mal. Se eu tivesse com o controle total do mouse aqui. Eu já tinha zerado essa jossa aqui muito tempo. Oh my God. Oh my God. Me viu? Me viu? Ah! Não! Mãe! Senhora! Não! Ela não vai abrir aqui, né? Ai! Nossa, mano. Nossa, velho. Já merece seu like, cara. Ah! Ele tava camuflado! O Grompa tava camuflado ali, cara. Eu fui no colo do Grompa. Vocês não tão entendendo. Eu fui no colo do Grompa. Vocês vão dar um passeio agora, né? Passeio romântico nesse carro vermelho. Olha que lindo. Foi dar um passeio e eu também fui. Eu fui pro céu, né? Ok, meus amigos. Esse foi o vídeo e o mod. Né, meus amigos? Comentem aí, tá? Digo o que vocês acharam, tá? É... Vocês comentaram pra mim até trazendo esse mod aqui. Eu trouxe, tá? E também porque eu já tinha baixado ele também. Porque eu sou inscrito em vários canais de modders. Então, alguns mods que vocês pedem, eu já baixei e vou trazer pro canal. Entende? Então, é isso. Tá? Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Comentem outros mods também que vocês querem que eu esteja trazendo aqui no canal. Tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu zere esse mod aqui, ó. Deixe bastante gostei. Deixe muito gostei mesmo. Que quem sabe, no próximo vídeo, a gente pode estar fazendo a fuguinha, né, meus amigos? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou. E... Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.